E tem programação variada para o fim de semana, confira com a Revana Oliveira. A programação no sábado começa pela manhã com a quinta edição da Feira Jornada da Solidariedade. É das nove da manhã a uma da tarde, no hall de entrada do Centro Cultural Octo Marques, no prédio do Paterno Center, no centro de Goiânia. A entrada é de graça, com várias atrações culturais. A partir do meio-dia, no quintal do Jojão, tem Soila Steter com roda de samba. A entrada custa R$ 42,90 e dá direito a buffet completo de feijoada. As 14 horas no Shopping Bougainville tem o filme animado As Múmias e o Anel Perdido. A programação é do Cine Mais Azul, com sessões de cinema especialmente para autistas e a família. Os ingressos custam R$ 36,00 a inteira e a meia de R$ 18,00 vale para autistas e acompanhantes. Também no sábado, tem ressaca de carnaval com Maíra Lemos e banda no Cerrado Cervejaria. É a partir das 10h30 da noite. As reservas de mesas são feitas até R$ 8,30. O couvert feminino custa R$ 30,00 e o masculino R$ 40,00. A dupla Igor e Wallace faz show no Vilão Prêmio. A entrada custa R$ 30,00 para mulher e R$ 50,00 para homem. Muita gente bonita, muita música. Isso aí chama todo mundo e vem. Vamos que vamos. Vivo! Até o dia 28 de fevereiro tem o Mundo dos Blocos Fundo do Mar no piso 2 do Shopping Flamboyant. A entrada custa a partir de R$ 20,00. O Ita Center Park continua no Shopping Passeio das Águas. A entrada é a partir de R$ 12,00. E você já ouviu falar no Ritmo Trap? Vida de filme corre de louco, vida inteira passando sufoco. Foi difícil, muito complicado, mas com certeza eu faria de novo. Eu estou na estrada já tem um tempão. O Trap surgiu no começo dos anos 2000. Combina as letras do rap com arranjos de outros ritmos. Dentro da cultura hip hop tem os elementos DJ, MC, break. E hoje, na atualidade, temos o Trap, que é uma versão mais atual, com a linguagem atual da periferia, dessa rebeldia que a rua ensina, a gente que é de periferia principalmente, a lidar com essa vida louca. Aqui em Goiás, o estilo está crescendo até entre as crianças. Eles estão fazendo rap, estão fazendo Trap, eles estão nas batalhas, nas praças, fazendo rima o tempo inteiro, sabe? Então, é uma ascensão. Camila canta sertanejo, mas também se encontrou com o Trap e espera encontrar espaço em Goiás. Eu gosto de tudo, sabe? Eu gosto de cantar. O sertanejo é o forte, mas... E aí eu comecei a conhecer a galera, o violão gosta de tocar e o rap é o mais fácil, né? Eu acho que acredito pra tocar. E aí eu fui me enturmando com a galera. Pra quem quer conhecer mais do Trap, tem uma oportunidade pra ver de pertinho. É o Carna Trap do Cerrado. O evento foi pensado depois do Carnaval pra chamar a atenção pro estilo que cresce aqui em Goiás. Será no domingo, das duas às dez da noite, lá no Cepal do Setor Sul. Mais de vinte artistas do gênero vão se apresentar. Logo eu me apresentei, inocentemente ou não. Por ela eu me apaixonei, fia feito gavião. Fé em Deus que ele é justo, ei irmão, nunca se esqueça. Na quarta, guerreiro levanta a cabeça. Onde estiver, seja lá como for. Tenha fé porque até no lixão nasce flor. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti